Olha, a Polícia Civil cumpriu o mandato de prisão expedido contra um homem de 23 anos, suspeito de esfaquear e matar outro homem de 43 no distrito de São Domingos, em Água Clara. Em razão de uma discussão ocorrida num bar, presta atenção nisso que eu tô falando pra você. Eles discutiram num bar e de acordo com a polícia, no dia 15 de julho, o suspeito e a vítima estavam ali ingerindo bebidas alcoólicas, tudo por conta da marvada, né? Essa bebida alcoólica. Em um determinado momento, houve uma discussão entre eles. A vítima tinha ali com o terceiro uma certa desavença, tava devendo, ou seja, eles entraram em briga e em seguida saíram do local e o suspeito disse que ia voltar pra matar a vítima. Aí, a vítima foi pra outro bar, quando estava sentado, o suspeito veio ali por trás e desferiu um golpe de faca em suas costas. Covarde, né? O suspeito perseguiu a vítima pra dar mais golpes, mas não conseguiu. A vítima foi socorrida e ficou mais de um mês internada. Infelizmente, ontem acabou morrendo. O suspeito, depois que a vítima foi socorrida, ainda teria quebrado os vidros e furado o pneu do carro dela. Olha que barbaridade, que crueldade isso. A polícia civil, diante dos fatos, representou pela prisão preventiva desse suspeito, que foi deferida aí pelo Poder Judiciário e cumprida ontem. Esse suspeito de praticar esse crime, ele vai responder pela prática do crime de homicídio duplamente qualificado, que vai agravar um pouquinho mais a situação dele, né? Porque ele impossibilitou a defesa da vítima, ou seja, ele atacou a vítima pelas costas, ele deu uma facada pelas costas, não tinha como a vítima se defender. Motível fútil, uma briga, por causa de uma dívida. Ou seja, eu tô devendo pra você, beleza, vamos conversar, a gente resolve, eu pago, a gente parcela, não tem problema, né? Eu não tô falando aqui que eu não vou pagar e tudo mais. O cara não quis saber. O cara chegou e meteu a facada lá e agora ele vai responder por homicídio duplamente qualificado. Esse aí, meu querido, vai ficar preso aí um bom tempo. Mas a gente sabe, né? As nossas leis como são, né? O cara vai lá, passa o flagrante, ele se esconde e tudo mais, e aí ele é solto. Nesse caso aí o cara vai ter que responder por isso, né? Vai ficar engradado com certeza.